E a General Motors revelou seus futuros veículos elétricos que vão chegar ao mercado brasileiro, começando pelos SUVs, segmento que mais cresce aqui no Brasil. O anúncio foi feito por Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul, e por Marina Willis, vice-presidente de Comunicação, Relações Governamentais e ESG da GM América do Sul. Entre as novidades estão o Bolt e o V, que é o SUV do Bolt, que chega ano que vem. Depois vem o Blaze EV e o Equinox EV, que ainda estão em fase de desenvolvimento nos Estados Unidos. Os dois executivos enfatizaram a ofensiva que a empresa irá promover em relação à eletrificação, iniciada em 2019 na América do Sul, com a comercialização do Bolt EV exclusivamente no Brasil. Esses veículos elétricos zero emissão da Chevrolet passam a ser identificados de forma diferenciada em comunicações da marca, com as letras E e V do logotipo destacadas em azul. A visão do futuro da Chevrolet combina zero acidente, zero emissão e zero congestionamento. A GM disse que tem o compromisso de se tornar neutro em carbono até 2040, e como parte desse plano global, a empresa está investindo 35 bilhões de dólares no desenvolvimento de 30 veículos elétricos e autônomos até 2025. Recentemente, a GM anunciou uma parceria com a Honda para o desenvolvimento de carros elétricos mais acessíveis para os segmentos mais populares do mercado mundial, incluindo o da América do Sul. Esta nova família global de veículos elétricos deve chegar ao mercado no final desta década. A colaboração entre as duas empresas prevê ainda a possibilidade de produção global em larga escala e desenvolvimento conjunto de baterias. Este é o mais novo canal de vídeo do portal Mecanico Online. Acesse mecaniconline.com.br e confira a matéria completa. Aproveite agora para fazer sua inscrição em nosso canal e marque o sininho para saber de todas as novidades. Os carros estão passando pela maior evolução da história. Eles estão trocando combustível fóssil pela eletricidade, para se tornarem mais sustentáveis e eficientes. E a GM tem o compromisso de liderar o processo de eletrificação na América do Sul também. O consumidor aqui é super antenado e adora seguir as tendências globais. A gente iniciou a comercialização do Bolt EV em 2019 e agora a gente se sente pronto para ampliar essa oferta de carros elétricos. Anota aí! A Chevrolet vai oferecer a mais completa linha de veículos elétricos do mercado, com as melhores opções nas mais diferentes faixas de preço e de tamanho. E quantas dessas novidades vocês podem antecipar hoje para os consumidores e fãs da marca? Esse carro é o SUV do Bolt. Esse modelo estreia agora na Colômbia no segundo semestre desse ano e nos outros mercados a partir de 2023, incluindo também o mercado brasileiro. Nós vamos anunciar duas novidades aqui dos nossos próximos lançamentos para os próximos anos. O primeiro é o Chevrolet Blazer EV. Acabamos de revelar as primeiras imagens globais do produto e depois dele vamos lançar o nosso novo Chevrolet Equinox EV. Esse é outro produto muito guardado, que tem mais surpresas, tem mais novidades a caminho. Mas esse é assunto para um próximo encontro. Música 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 A CIDADE NO BRASIL